Representando a Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião, estamos aqui acompanhando o lançamento do sistema digital de parcelamento e aprovação de projetos aqui da Prefeitura de São Sebastião. É isso aí. Se for para otimizar, acelerar e gerar emprego e renda, a gente dá total apoio. Esse é um grande marco que São Sebastião registra para os profissionais que há muito tempo têm solicitado o processo totalmente digital. O processo que era totalmente físico, um monte de papel, projetos, hoje você vai conseguir implementar e protocolar na Prefeitura totalmente através de uma plataforma especializada, através da Secretaria de Urbanismo. Com isso a gente vai melhorar a economia do município. Hoje a construção civil é um dos carros-chefes da economia do município. Então com isso os profissionais vão poder contar com a Prefeitura e mais esse programa de licenciamento eletrônico. Isso vai facilitar muito a tramitação de todo o processo vai encurtar o tempo e isso vai trazer mais agilidade para o município. Esse é o nosso programa que está sendo implantado aqui em São Sebastião.